Senhoras e senhores, se segurem nessas cadeiras, não assustem, estamos aqui com mais um episódio, o quarto de Days Gone, no nosso Fast Flix. Enquanto eu abasteço aqui a nossa moto, eu já vou te falando que sim, é o quarto episódio, se você perdeu o primeiro, o segundo e o terceiro, eles estão muito legais, a série está realmente muito boa e o link da playlist está no topo da descrição. Se você clicar ali, você consegue assistir todos em sequência, você que já sabe onde estamos, sabe o quanto que é importante você deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal para muito mais conteúdo, que aí você não perde o próximo episódio. Estamos esperando no formato Fast Flix, se você não me conhece, eu sou o Pati, seja bem-vindo. Porra, quarto vídeo. Se você não me conhece no quarto vídeo, você está muito perdido mesmo, se você clicou no vídeo muito errado, mas você pode compensar isso assistindo desde o primeiro. Eu vou ter que saltar aqui e eu não estava... Nossa, quase não foi, velho. Beleza, já chegamos na missão, a gente vai começar, leque. Direto into the action. Certo? Só vamos. Não sei o que vai. Bom, já amanheceu, né? Isso é bom também, eu prefiro fazer missões de dia. Eu tenho muito medo de jogar isso e jogar à noite. Assim, à noite no jogo e à noite na vida real. E caraca, eu estou muito vermelho. Preciso arrumar uma cor, mas tudo bem, depois eu vejo. Deixa eu arrumar a cor enquanto esse. Beleza, onde se escondeu? Tem que ser por aqui. Ih, nem vai dar para arrumar a cor. Nem vai precisar de água, talvez perto do riacho. Agora eu fiquei roxo, ô meu Deus. Vou dar uma olhada. E agora melhorou. O cenário tem que ficar vermelho, não eu, tá ligado? Só vou embora. Encontra a sobrevivência. Ah, ok, eu tenho essa sobrevivente. Aqui, ó, já achei pegadas, já. A gente está procurando essa sobrevivente para mandar ela para o acampamento da Tucker, né? Porque a Tucker está fazendo de pessoas lá. Vamos aproveitar e pegar o máximo de dúvidas que a gente conseguir, né? Dá para fazer alguma coisa com isso. A garrafa é sempre importante. Eu invento o item que eu sempre tenho mais dificuldade de achar. Menina esperta. Fica fora da rua. Só sai à noite. Com frenéticos por aí, mas é mais fácil de se esconder. Reapers do caralho. Nenhum de vocês vai sair daqui vivo. Caraca, e agora? Curativos. Ok. Eu vi uma menina... Caraca, velho. Espera aí. Que cara aqui? Olha aquele cara, ele vai encher o saco, velho. Boa. Prioridade era matar aquele ali. Não, eu não quero essa pistola, gente. Dá a minha. Ai, ai. Caralho, ele não morre, velho. Pega porque eu tô longe. Pega porque eu tô longe. Caraca, velho. A distância é boa pra mim porque eu tenho bastante tempo de me programar e tal. Mas ao mesmo tempo é ruim porque o meu tiro não pega, né? Minha mira é muito aberta. Minha mira é muito aberta. Minha mira é muito aberta. Ah, castich. Tomei aqui no basto de outros caras Pra tomar, ó Ah, para Como assim não pegou em ninguém, velho? Ah, eita, mano, não para de chegar esses caras, velho Será que não morreu, olha Eu vou guardar esse último tiro porque se aparecer algum sniper eu vou precisar usar, né Caceta, caceta Tentar avançar, calma aí, vou tentar ganhar terreno pra cima deles Esses caras são chatos, né, mano, eles demoram pra morrer e tal Tentar avançar Mano, um morre, velho, meu Deus Boa Falta um Caraca, foda, hein, mano, trechinho aqui, foi honesta, velho Bom que, mano, pelo menos munição de rifle Olha, peguei munição pra cacete Boa, mano Ai, que raiva quando eu fico quando ele troca de arma, velho É que o mesmo botão de lootear é o mesmo botão de pegar arma, tá ligado? Então, tipo, direto, você não quer pegar arma, mas acaba pegando Mano, ok, tá, tá safe Pegue o baile Caraca, leque Que susto da desgrama, mano Caraca, quase me infartou esse aqui, velho Bom, beleza, eu posso voltar a procurar os rasos da menina, né Ai, que cacete Você viu? Aqui, aqui Acho um jeito de entrar na casa, ok Vambora Caraca, é em São Paulo, hein, velho Claramente é por fora Ah, já sei Ela deve empurrar um carro, será ou não? Deve ter uma escada por aqui, deve ter um jeito de subir Opa, acho que eu já achei isso aqui Ah, isso aqui, ok E aí, vai dar Ou vai dar merda Eu tava aqui já me preparando pra mim não aparecer do nada E dar um socão Não precisa ter medo Eu Eu não vou te machucar Você tá sozinha? Tem mais alguém com você? Ah, cara Ok Esse é o seu quarto Que legal Que medo, irmão Que medo, irmão Que medo, irmão Não Lisa Beleza Isso é meu Eu ganhei na ginástica Devia ter ficado em primeiro, mas A Miss King roubou Lisa Lisa Tá ouvindo os tiros lá fora Aqui não é seguro Então, se nós Minha mãe ligou e disse pra voltar já pra casa E não parar E eles iam estar aqui me esperando E íamos fugir juntos E Que medo, né Eu cheguei e tinha Um recado dizendo que eles foram com os homens E Eu não sabia o que fazer Então Então eu me escondi E Eu não sabia o que fazer Tudo bem Tá legal Tá legal Lisa Perto daqui Tem um acampamento E você precisa vir comigo até lá Tem pessoas lá Tem pessoas que eu conheço Eu não vou mentir É um acampamento que você vai ter que trabalhar pra comer A vida não vai ser fácil Mas pelo menos você não vai morrer de fome Nossa, ele não tem tatuação nenhuma Não dá pra me buscar Beleza, ok Essa aqui é sua mãe Você disse que ela não voltou pra casa Né? Então Ela pode estar no acampamento Minha mãe está No acampamento? Ela está Eu sei que ela está Ok Fica perto É, mano, na real Os homens armados Eles ainda estão por aí Não, não precisamos nos preocupar com eles Eles foram embora Muitas pessoas doentes Fuck Que medo Ela está me seguindo Tá Beleza Eu preciso entender Eu preciso levar ela pra minha moto É isso? Ah, sério? Como assim saindo, gente? Quero evitar brigar, velho Eu estou com a mina Eu não sei qual é a dificuldade Que o jogo vai colocar Por causa que eu estou com ela Deixa eu ver se estou chegando Estou, beleza Puta vida, mano É muito zumbi, velho Chegou uma horda E eles se espalharam, tá ligado? Tipo, dominaram a cidade, velho A moto está ali Vem, garota Vambora Vem, Liza Vem, Liza Vem, Liza Tá pondo um urso de verdade, né? Ah, mano Não brinca com a minha cara, velho Vem, Liza 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 Pistolas, rifles, coisas do tipo? Não. Os homens vieram e levaram tudo. Homens? Eram parecidos com os homens do túnel ou usavam uniformes, tipo o exército? Tipo o exército. Mas eles estavam bem sujos e tinham umas bandeiras que fizeram sozinhos. Melissa do Condado de The Shoots, eu acho. Não lembro. Tinha mais alguém com eles? Mulheres? Crianças? Eu não lembro. Ok. O Tommy deve lembrar. Tommy? Tommy Strickland. Meu melhor amigo. Mas ele foi embora. Foi se esconder com o pai dele. Se esconder ou não? O pai dele construiu um abrigo nuclear e colocou um monte de coisas lá. Mapas, comida, água, armas, sabe? Essas coisas. Ok. Ok. E você sabe onde fica? Não. Eles queriam que eu fosse com eles, mas eu sabia que minha mãe e meu pai iam voltar. Que dó. Beleza, é aqui. Chegamos. Então, fica comigo. Deixa eu aparecer aqui antes. Ok. Não é ajeitadinha no som? Caso estivesse tudo muito alto, eu devo abaixar. Talvez você que tenha abaixado para adaptar, tenha que aumentar. Me desculpem. Mas é porque eu estava ficando surdo com o barulho do jogo. Aí eu estava falando mais alto. E aí, quanto mais alto que eu falo, mais surdo vocês vão ficando. Aí eu falei, porra, deixa eu ajeitar isso, né? Mas, por enquanto, está safe. Foi difícil a missão. Ainda bem que eu tinha recurso, velho. Se não tivesse recurso, estava lascado, mano. Ora, o que temos aqui? Senhora Tuck? Oh, meu Deus. Eita. Que ma... Que? Tudo bem. Está segura agora? Mamãe e papai, todos ficaram doentes. Eu não sabia o que fazer. Vieram uns homens e as pessoas ficaram doentes. Tudo bem. Está segura. Que milagre. Um grande milagre. Você era minha vizinha, não é, Lisa? Eu morava na mesma quadra. Conhecia os pais dela. Eles estão aqui, senhora Tuck? Meu anjo, você sabe a resposta. Não. Não estão. Vamos entrar. Precisa se limpar. Comer alguma coisa e vou achar um lugar pra você. Levem ela. Arranjem comida. Mano, a gente tá indo lá de lado. Desculpa, Lisa. Salvei. Procure o Al-Kai. Vou atualizar seus créditos à noite. Ei, ei, olha só. Ela já passou por muita coisa, então... Deixa que me preocupe com ele. Ela não me escuta, ok? Ei, sério. Não a trate como você trata todo mundo. Não me diga como cuidar do meu acampamento. Quer morar aqui e nos ajudar a organizar o lugar? Aí talvez você possa opinar. Mano, mas... Não comece a amolecer, Dick. É. Ela tem um argumento, né? Ela organiza as coisas do jeito dela. Ah, né? Você pode acordar, pode concordar, mas as coisas funcionam. Você tá no acampamento. Você precisa definir a função das pessoas no acampamento. E ela faz isso muito bem. Ela garante que tá todo mundo trabalhando. Enfim. Muitas pessoas doentes. Ganhamos 4 mil XP. Ganhamos mais um nível de... Ah, não. Granadas incendiárias. Nanã. Hot Springs. A gente tá quase nível 2, o que vai ser ótimo. E a gente fez a missão de estar seguro agora. A Lisa me lembra a irmãzinha da Sarah. Não vou deixar nada acontecer com ela. Ok. E liberamos uma nova missão. A culpa foi minha. A gente tem essa missão aqui de baixo. Que é a Caçadora de Recompensas. E dar uma moral com o pessoal daqui. Talvez a Tucker tenha a missão. É isso? Fizaram trabalhos em andamento. Ok. Criamos habilidades. Ah, eu tô upando as habilidades. Nem tô acabando falando tanto com vocês. Mas só pra vocês terem uma noção. Tá? Rapidinho. Eu tô aumentando... Eu aumentei uma de corpo a corpo. Porque eu quero chegar logo até... Ah, qual que era a minha próxima meta? Putz, eu nem lembro. Eu tava com um objetivo bem claro do que fazer. Eu sei que... Ah, isso aqui é um dos negócios que eu precisava ter liberado. Então agora eu posso recarregar minhas armas enquanto eu corro. Isso me ajuda bastante. Eu queria reduzir o recuo. E eu queria aumentar os danos da besta pra daqui a um tempo... Mano, essa fileira aqui é a mais porrada, tá ligado? E dá uma força monstra. Apesar que essa aqui de sobrevivência também é boa. Então tem uma que eu queria pegar aqui. Que é carga pesada que eu aumento o espaço no inventário. Mas é bem complicado. É bem lento. Bem lenta a progressão no jogo. Por isso que eu tô focando na arma. Porque eu sei que eu vou ficar consideravelmente mais forte. E inventar as armas do jogo. Então, tipo assim. Por quê? Eu tô pensando em melhorar as skills dele de arma. Porque eu sei que o jogo vai me dar condições de comprar armas melhores com o tempo. Então... Por isso que eu tô focando. Eu liberei agora, por exemplo, nível 4. Então, tipo, eu vou poder ter recarga rápida. Eu vou poder não consumir mais foco ao recarregar uma arma. Eu vou poder aumentar a precisão das armas de fogo. Então, tipo assim, né? Tem um monte de coisa que dá pra melhorar. E eu vou focar nisso a princípio. Porque vocês viram como que tiro é importante. Certo? Encontre limbo. Com bastante sangue. Deixa eu dar uma olhadinha nas missões que temos agora ativas. Temos ele e meu irmão. Um rifle e não uma arma. Aprenda a rastrear servos com o Cooperland. E a culpa foi minha. Roda até o campo de refugiados Nero para visitar o memorial de Sarah de novo. Não é possível. Eu já fiz essa missão. Bom, começa aqui então. Beleza. Tá meio longe. Eu acho que talvez eu consiga mandar uma viagem rápida pra cá. E abastecer ali. Não é das melhores ideias. Mas ok. Aqui tem um ponto de controle da Nero. Cara, que rolê bizarro. Mas eu vou pra lá. Vou pagar pra abastecer. Eu precisava melhorar meu nível aqui no acampamento do Cooper também. Vai ser interessante. Por quê? Porque melhorando meu nível aqui. Eu posso comprar melhorias pra moto. E eu tô precisando principalmente do meu inventário. Na moto, né? Aquilo ali ajuda pra cacete. Mas eu preciso melhorar. Ah, eu peguei a carne do urso. Certo? Então já é legal. Que eu já mostro pra vocês como é que funciona a questão do mercado também. E ganho um pouquinho de moral. Até porque ali na Tucker eu tô subindo bem. A Tucker é quem me vem de arma, no final das contas. Então ela é importante. É aqui, ó. Na recompensa, você vem aqui, ó. Eu tenho bastante coisa pra vender. Isso aqui são os restos de animais. Eles disseram que você andou, compadre. Metólios Springs. Metólios Springs. Sim, sim. Eu sei onde fica. E aqui eu acho que o dovedor conseguiu. E aí, Busa? Tá aí? Tô, Dick. Acabei de dar sorte. Esse rádio da Nero vai servir pra alguma coisa. Eu sei aonde eles vão amanhã. Peraí, você disse que não dava pra peitar os carros? Não dá, mas com um pouco de sorte eu posso chegar até o helicóptero dele sem ninguém me ver. Manda ver, irmão. Não esquece o que o Jack sempre dizia. Nunca rode mais rápido do que o seu anjo da guarda consegue voar. Como eu disse, o Jack falava muita merda. Desligo. Só no nível 2 mesmo, então por enquanto eu posso dar uma relaxada. Ah não, gente. Eu preciso abastecer. Segura. E aí, Manny? Precisa abastecer? A moto deve estar com sede. Preciso abastecer? A moto está com sede. A moto não é uma boa. Pode crer. Minha moto já está aqui. Vocês viram que ela está mudada também, né? Eu mudei a skin dela com aquelas skins que eu fui liberando as missões. Vambora então. Meu objetivo está ali do outro lado. Você precisa de alguma coisa? Não, irmão. Estou indo embora só. Famoso só de passagem. Calma aí. Eu vou abrir um portão. Será que o fumaça de amigna é da câncer? Vambora. Eu vou abrir um portão. A gente vai aprender a caçar servos. É importante caçar. Porque, como vocês viram agora, né? Vocês viram que um deles... Uma das lojinhas onde a gente consegue vender coisas que a gente tira dos freakers, né? Então a gente consegue vender as orelhas deles. Eu matei 70 freakers. Isso gera... Você quer aprender a caçar? É isso? Eu sei como usar uma arma. É um rifle, não uma arma. Eu já fui um militar copo e não veio com esse papinho de boina verde. Matar um servo não é igual matar uma pessoa ou um frenético. O melhor jeito de caçar um animal é rastreando. É preciso se concentrar. E ver o que a natureza está dizendo. Eu queria um jogo de caça. Deve ter um jogo de caça de verdade. Tipo, o rastro do bicho não fica pulando na tela, sabe? Tipo, que fica pegada, grama quebrada e tal. Isso ia ser muito louco. Red Dead deu essa impressão quando eu ia caçar. É bom que eu acho que fazendo isso aqui eu já vou subir o nível do Cooper, né? Porque subindo o nível do Cooper eu já compro as melhorias para a moto que eu quero. Olha ali, ó. Está ali já, ó. Rápido, teu servo está ali. Onde eu miro, será? Calma, calma. Pode deixar. Foi ele. Belo tiro. Ué? Rastrear. Você liberou o rastrear caça. A habilidade de rastrear um servo ferido. Procure o raço de sangue. Pode tocar R3 para usar visão de sobrevivência e segurar quadrado para procurar uma... Ah, caralho. Não foi um tiro letal. Ele escapou. Na verdade foi, né? Não, não. Tudo bem. Você feriu ele. Ele vai morrer logo. Só precisamos rastrear. Hum, que legal. Isso é interessante. Putz, é bem legal, né, mano? O fato de que ele morre de sangramento depois de um tempo. É pra já. Ele está morto aqui. A gente deve encontrar a carcaça a qualquer momento. Achei, filho. Pronto, tem que valer o mal. Foi muito lento. Cope, eu saia com o buzzer pra caçar antes. Ele ia caçar cervos com o velho dele. E sim, ele me mostrou como limpar um cervo. Bom, digamos, sem ofensa ao buzzer, mas... Você tem muito a aprender. Tá desperdiçando muita carne, hein? Tá porra, muita carne. Tá o bicho inteiro no chão ainda. Nada mal pra um iniciante. Tá bom, valeu. Ah, é legal, legal. Persegui o sangue, é maneiro. Eu tinha matado já um... No caminho, mas eu matei com a moto, né? Se eu atirar, que nem louca. Deve estar prejudicando a pele. Mas o jogo, pelo jeito, não focou tanto nisso. Pensei que fosse uma pegada mais Red Dead, sabe? Que tinha que matar com flecha e tal. Foda-se. Eu acho que é só... Viu o bicho... Apocalipse, né, irmão? Viu o bicho, mata, pega a carne, pega a pele, vende. É isso aí. Bola pra frente. Agora, eu quero o meu rifle de volta. Tá aqui. Pode pegar, eu tenho o meu. Como eu disse, Dick. A gente tá precisando de carne no acampamento. Ainda tem gente tentando se recuperar do ataque dos Reapers. Ok, Cope. Tá. Vou tentar lembrar disso. Estão tranquila, né? É um rifle, não uma arma. Ah, quase. Falta quanto? Ainda falta dois mil. Mil novecentos. Ok. Bom, de qualquer maneira foi importante fazer uma moralzinha. A gente tem uma missão ali em cima, que é a história. Eu lembro, que é mais uma das memórias da Sarah. E eu deixei a Caçadora de Recompensa ali pra trás, velho. Mas tudo bem, porque eu faço a da Sarah, depois eu faço a Caçadora de Recompensa. E a gente vai, no acampamento da Tucker, comprar armas. Comprar equipamentos. Então, acho que é um bom caminho que a gente tá esperando fazer por aqui. Como é que tá, Busman? Eu tô bem, cara. E aí, Jake? Estamos com poucos suprimentos. Uma carne de caça viria bem se tiver um tempinho. Não. Ok. É... Eu acho que faz um tempinho que eu não caço. Eu vou ver se consigo arranjar uma carne por aí. Eu sei. Lembro o que tem que fazer. Pois é. Eu peguei umas dicas com o... Dá pra te visitar? Cope. Caralho, eu não creio. Cara, eu tô... Valeu, Jake. Vamos direto. Vai, a missão, foda-se. Até mais, Busman. Beleza, agora eu só preciso arranjar um pouco de carne. Seguirão, todos louco, barra. Esta é a rádio, o maior é com o limite. A caridade foi de libertar. Eu cresci no mato dessa área. Meu avô ensinou tudo sobre caça. É engraçado como isso continua igual no mundo que ele não queria imaginar. Hum, ok. Tenho duas missões pra fazer por aqui, né? O que eu vou fazer é, eu lembro. O que eu vou fazer é, eu lembro. Ficar mais alto, o alvo ajuda a mirar e te mantém a salvo. E na época, eu cacei meu primeiro servo de cima. Hoje, o equipamento fica nas árvores. Se você quer sobreviver, pode contribuir. A gente cuida de você. Meu avô também me ensinou. Pra caçar servos, às vezes você precisa fazer uma embusca. Se esconder onde eles precisam ir. Como que acham? Bom, a gente está na missão. Eu deixei a missão ali da carne, porque depois eu faço de abastecer o carro e tenho um combustível pra ir lá. Ih, cara, aí é lógico, né? O Brian, quanto tempo vamos ficar aqui? Estamos só começando, então se acalma, ok? Agora me deixa trabalhar. O Brian, tem que ser aqui. O Brian, tem que ser aqui. Ah, Sargento, podemos fazer uma parada não programada no caminho de volta? Tem umas armadilhas de amostras que eu quero conferir. Ah, o Brian agora que era só um recrutinho de campo, agora é o fodão. Tá exigindo respeito dos malucos. Tomar banho, viu, mano? Sério, amigo, você vai ficar olhando o rio? Caralho, foi por pouco. Alerta do perímetro. Não. Tchau! Tchau! Tenente O'Brien, observação de campo 2-006. Na aproximação da zona de pouso, observei um grande enxame de insetos, provavelmente tabanos, atratos ou dipterra em uma clareira bem distante do nosso novo designado. Essa distância não pude dizer nenhum que atrai os insetos, mas pelo tamanho do enxame, há indícios de carniça recente. Acho que deve ser aqui. Droga, cadê? Ah, aqui. A especulação sobre uma tabana dos atratos foi confirmada. Eu preciso confrontar ele. Sem indicação de infecção pela variante HP da Múlica. Vou coletar amostras para confirmação. Mano, eu tô muito nervoso. Isso sim, seu babaca desgraçado. Pelo menos você não foi devorado pelos premédicos. Se você vivesse mais uma semana, talvez virasse um deles. O que você acha disso? O que você quer? Fica longe. Eu só quero conversar. O protocolo Nero 2-7 afirma que ao realizar operações em zonas de quarentena, se encontrar um civil... Porra! Civil! É proibido fazer contato. É mesmo? Então, pra mim, isso pareceu... Pareceu um contato. Sim. Pareceu. Você tá vivo? Sim. Estou... Como? Como você sobreviveu, O'Brien? Eu não entendi. Ok. Você tava lá, aquela noite, em Farewell. Outra noite, no campo de refugiados, os helicópteros estavam em chamas. Todos estavam mortos. Foram dizimados. Rasgados. Um pedacinhos. Escuta aqui! Podemos fazer isso do jeito fácil ou difícil? Do jeito fácil. Conversamos um pouco. Você me diz o que eu preciso saber, e depois você volta a cavocar a merda de frenéticos ou seja lá o que tá fazendo aqui. Do jeito difícil. Eu arrebento a sua roupa de astronauta e vamos ver o que os seus amigos vão pensar sobre você ter respirado esse ar contaminado. Como é que vai ser, hein, O'Brien? Sim. Ok. 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 Lembra do telhado da cervejaria velha? Eu coloquei uma mulher ferida no seu helicóptero. Sim. Eu lembro. Ferimento de faca. Ela tinha um cote feio. Eu fui até o campo de refugiados pra onde você disse que tava levando ela. Todos estavam mortos. Eu vou perguntar de novo. Como você sobreviveu? Nós não fomos pra lá. Fomos mandados pro sul, pra outro campo. Olha aí, moleque. Como você disse, o campo de Belknap foi invadido, então... Nos mandaram pro sul, pra um campo perto de Silver Lake. Tinha sobreviventes. Agora? Não sei. Eu... Eu fui transferido pra unidade de pesquisa. Ela sobreviveu? Espera, espera, espera. Eu posso descobrir. Eu posso olhar. Eu... Você tem um rádio nosso. É assim que... Eu não posso prometer nada, mas... Eu vou olhar. Aham, eu vou com você. Não, você não pode. Por favor, não. Não conhece eles. Vou atirar em você. Mete o bala em você antes. O que você vai me matar? Então me mata logo, tá? Eu fiz o meu trabalho. Essa mulher, a tua esposa. Coloquem ela no oxigênio, no soro. Não tive ela viva. Arranjei uma bela igreja por isso. Ela teve uma infecção. Eu não ia sobreviver. Coloquem ela numa unidade médica. Eu salvei ela! Nossa! Brian, volte a zona de pouso. Eu tenho aqui. Por favor, você tem que subir daqui. Você não conhece esses caras. Não sabe do que são capazes. Se eu não tiver notícias, não me importa quanto tempo levar. Eu vou te encontrar. E eu vou fazer bem mais do que quebrar uma antena. Sinto muito pela sua esposa. Mas não é o único que perdeu alguém aquela noite. Nossa! Nossa, mano. Ok, tirando o bug que quebrou um pouquinho do clima. Mano, que diálogo pesado, velho. Que conversa pesada. A reação do Brian, mano, muito foda. Aliás, que populador sensacional, velho. Vou te falar. Mano, muito bom. Nossa, que diálogo bom, velho. Mano. Ela pode... Não, 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 não. Mas o Brian tá vivo. Se ele tá, então talvez... Para do jantar. Voa a cabeça. Dick, você tá aí? Busman. Ah... Esses dias eu te perguntei se você lembrava daquele babaca da Nero, o Brian. Ah, eu sei, Dick. Está tudo, sei lá, meio confuso. Tá, tá bom. Ok. Dá uma descansada, Busman. Eu te conto mais tarde. Quando a gente vai embora daqui, Dick? Logo, Busman. Logo, logo. Olha... Assim que o seu prático é melhor, a gente vai se mandar daqui. Tá bom, Dick. Ok. Acete, o que será que isso aqui, velho? Esse lugar que tá... O Brian? Você tá aí, O'Brien? Ah, seu filho da puta, é melhor entrar em contato, tá ouvindo? O'Brien, eu sei que você tá nesse canal, caralho. É melhor você responder, ou eu vou te achar. Tá entendendo? O'Brien! Responda! É, eu tô. Não sei lá, eu tô. Aí, eu tô em seu importante, twitter. E aí, eu tô... É, eu sou uma testsa, que a produção, é suína, que nem só entendeu, é só ficar O grande �arenico na posse de cima de morte? Beleza! Cara, eu não sei o que é isso não, mas eu vou pegar essas escadas. Ai, caralho, eu não fiz isso. Nossa, que balaço. Nossa, como eu odeio quando ele troca de... Mano, eu odeio muito quando ele troca de arma, velho. Cadê aquela missão da carne lá? Ah, eu peguei a carne já que faltava, é isso? A carne está acabando, encontre animais. Pregos, querosene. Pior que não tem nada de mais, se fosse um esconderijinho, não, é uma casinha de caça, né? Aqui, meia munição nesse rolê. Bora, vai. Não, tá bom, tá bom, foi bom. Peguei a carne do bicho. Ah, eu não peguei a carne de um dos bichos, né? Sei lá, pegar. Porque uma das missões é pegar a tal da carne, né? Então já vamos acelerar isso aqui. Ah, preciso pegar cinco carnes, ok. Assim que eu pegar cinco, eu vou lá e levo. Então a marcação dessa missão, na verdade, não faz muito sentido. Eu vou marcar aqui o meu acampamento, por quê? No caminho, normalmente, tem animais. Aí eu já passo ali, abasteço, vejo se eu tenho munição. Ó, ó. Ó, perdido, ó, perdido, ó. Atrás das árvores. Tá morto, amigo. Caralho, maluco perdidaço, velho. Maluco perdidaço. Então a gente vai aproveitar o maluco perdido e vai ser o código do vídeo de hoje. Fechou? Nosso código vai ser Vistaperdidaço. Tá mais perdido que a inventa alguma coisa. Se você mandar, tá mais perdido que alguma coisa, eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui. Vou favoritando, fixando e tudo mais. Combinado? É o nosso código esse vídeo. Todo vídeo a gente tem um código. Você que chegou aqui no quarto episódio, você provavelmente já sabe disso. Caralho, eu vi tudo isso porque eu achei que era uma viatura e não era. Ok. Foco on the mission. Enfim. Fuck. Coisa da puta, mano. Como assim? Fechou? Nosso código, hein? Mais perdido que não sei o quê. E aí, esse é o nosso código pra saber que você tá assistindo até aqui. Se você tá assistindo, então só deixa um comentário. Não esquece também de deixar o seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Pra continuar acompanhando o Days Gone e muitas outras séries, eu acho que enquanto esse vídeo tá saindo, ainda tá rolando uma série de Mortal Kombat também. Se você tá assistindo as duas também, avisa aí. E, cara, pode deixar vários comentários, tá ligado? Você não precisa deixar um só. Então, pra você mostrar que você assistiu o vídeo, você deixa lá. Tá mais perdido que não sei o quê. Opa, Chief. Tô assistindo Mortal Kombat. Eu nem tô assistindo o YouTube tal. Boa, é isso que eu queria ouvir. É lá que eu vou mesmo. Porque ele abastece minhas munições, quando ele fala isso. Quando ele liga no rádio, né, pra gente assim, é porque ele encheu a caixinha. É bom que eu já abasteça a gasolina também. Dá pra agilizar o corre, né? Eu durmo, e aí de manhã eu acho que spawna bicho. Vamos começar vindo aqui, abastecendo a moto. Preparando, né? Tem mais missões pra fazer. Dessa vez eu adiantei um pouco a missão do... Beleza. Da galericha. Então, save rápido. E vamos lá. Deixa eu ver se tem sucata aqui. Queirozene é bom pegar também. Eu tô sem. Tem garrafa que sempre spawna aqui. A nossa base é muito importante, tá ligado? Você consegue bastante coisa por essa torre aqui. Tudo de graça. Seja combustível, seja... Mano, tudo. Tudo você consegue... Suavíssimo aqui. Só de você vir aqui, na real, umas três vezes, você já lota o seu inventário inteiro. Ó, taco de baseball que dá pra modificar com a caixa de pregos. Mas vamos lá pegar a caixinha de munição e tirar um som no monstro. O abuso tá de pé. Aqui, ó. Essa é a caixa. E aí, ó. Molotov, sucata, kit médico e munição. Munição, ó. Beleza. Cadê, meu parceiro? Eita, bom. São, no jogo, sete da noite. Não vale a pena a gente dar na casa uma soneca. Eu durmi um pouquinho. E depois caçar animaizinhos. Aqui pela região tem bastante cervo, tem bastante lobo. É, tranquilo. Só nessa brincadeira eu matei dois lobos assim. Vou dar até uma olhada aqui da própria torre mesmo. Vamos nessa, maluca. Me fez isso. Hum, yum, 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 yum. Ok, nada de mais. Ah, o armário de armas eu acho que talvez seja uma boa pra eu abastecer minhas munições. Quer ver? Ah, eu não tô com essa. Pistola, eu tô com essa. Ó, eu posso encher munição. Comprei. E eu posso encher munição dessa também. Boa. Por algum motivo meu boneco parou de correr ali, senão normalmente ele corre normal. Tudo aqui. Ok. Cara, vamos seguir na direção do objetivo. Mano, tô louco pra liberar uma zana bolada nesse jeito também. Onde é que você tá aí? Você achou o helicóptero? Era o mesmo cara que a gente viu no telhado aquela noite, né? Ah, sim. Sim, era ele. E ele lembrava da gente, no Sahara. O que aconteceu? Eu não sei. Eles foram mandados pro sul. Ele lembrava dela, mas ele não sabe o que aconteceu. Peraí. Você acha que ela ainda não vive? Não. Não. Tipo, não. Olha, eu não sou idiota, Boozer. Eu só quero descobrir, sabe, o que aconteceu com ela. Onde ela morreu. Olha, talvez você já tire o seu prazer. Eu vou ficar ainda mais cedo. Eu não preciso o que ela faz. Eu tenho aqui. Beleza? Deslima. Pcacete. Pcacete. Beleza. Peguei uma orelhinha dela na garficha. Peguei as carnes que eu precisava. Matei três lobos aqui, não matei? Carne fresca. Acho que é o suficiente. É o suficiente, meu parceiro. Nossa, eu não vi como é que tá o estado da minha moto, né, velho? Eu sei que, tipo, tem combustível, mas... Já foi duas vezes que eu fui derrubado dela já. Tá bem. Dá um tapinha nela aqui. Uma sucatinha. E posso embarcar e entregar a carne pro búlzer, que é bom que ele adianta mais uma missãozinha também. Eu podia ganhar ponto com o Cooper, né? Puta, isso é uma baita mão na roda, velho. Tem mais lagartixa ali. Sensata. Cara, outra coisa que eu tô louco pra comprar pra essa moto é o nós, o turbinho dela, né? O nitro. Porque o bagulho é bom, mano. Quebra um galho se a gente vai andar muito rápido, mano. Passa na admissão secundária pelo jogo, né? Eu gosto disso. Ah, é por isso que ele tava em pé, porque tem missão pra concluir com ele. Bom. Próximo eu vou fazer fast travel, tá? Então já vou abastecer a moto agora, que aí na próxima eu só entro, né? Deixar um... É isso aí. Vamos lá. Bom, a missão eu imagino que era isso, né? Era caçar mesmo, não vai chegar agora e vai liberar uma missão. Mas liberar também de boa. Esqueceu alguma coisa? Não faço ideia do que tô fazendo. E aí, Busman? Eu trouxe carne. Deve durar um bom tempo. E aí, Dick? Valeu, cara. Coitado. Eu não tô com fome agora. Eu salgo a carne daqui a pouco. Beleza. 71% dessa missão. Do ele e o meu irmão tá em 41%. Por razões até que óbvias, né? Não liberou nada. Ok. A gente vai chegar na moto. Aqui tem a missão estar segura agora, que é a da Lisa. E aqui a gente tem o caçador de recompensas. Deixa eu dar uma olhadinha na história do caçador de recompensa. Cara, cada uma é 7%. Então quer dizer que a gente vai ter umas 12 dessas ao total. Então hoje vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer a missão do ela não estar tão segura agora. Fome são maneiras da mina, né? Então vai ser divertido fazer isso aqui. 1.1 galão pra viajar até ali. E eu preciso melhorar minha gasolina porque eu acho que o mapa talvez cresça mais. Eu não sei até onde o mapa vai crescer. Mas se ele crescer mais, eu preciso realmente de mais gasolina pra fazer esse fast travel, né? Tipo, agora vai ser de boa porque eu vou fazer e vou abastecer. Mas eu não sei o que vai acontecer depois dessa missão, né, mano? Eu vou descobrir agora. E ó, hoje ainda, de acordo com as minhas contas, tem esse vídeo e tem outro, tá bom? Então não esquece de seguir aí o canal, de se inscrever, de deixar o seu like, deixar um comentário pro YouTube falar Olha, ele gosta do canal do Patife. Assim que sair o vídeo novo, você ser notificado. Vai estar na playlist aí no topo da descrição caso você esteja maratonando tudo ao melhor estilo Patifex, né? Cara, eu não queria ter vindo andando. Foi burrice, mas ok. Pelo jeito você arranjou umas orelhas. E aí, do que você precisa? Preciso abastecer, parça. Volta aí. E a gente se vê. Bom, até liberar o próximo nível, eu não preciso me preocupar. Bom, eu vou liberar provavelmente agora. Eu tô com 11 mil, é 12.500. Aí eu já vou conseguir comprar armas novas. Interessante, né? Eu gosto de fazer esse passo aqui pra Tucker. Porque normalmente são missões mais difíceis, mas são missões, tipo, animadas, sabe? Tipo essa de caçar, a gente deu muita sorte que a gente trombou aquele... Mano, cinco lobos. Eita, caralho. Não me deixou ir embora. Oxi. Mas já? Aí não fez sentido nenhum. Posso ajudar? Bom. Aparentemente é o trabalho que eu tenho que fazer, né? Caçador de recompensas. Opa, não. Liberou. Com bastante sangue, encontre o limbo. Que? Não entende a nada. Bom, é esse trabalho mesmo. Vambora. Caralho, minha moto é derrubada, velho. Sério que vocês derrubaram minha moto? Puta que pariu. Não, os caras sem noção, mano. Vambora fazer essa missãozinha do Caçador de Recompensas. Parece que é uma missão interessante, jovens. É aquilo, né, mano? Eu tô muito curioso pra saber, tipo assim, como que vai ser o avanço disso tudo pro fim. Porque a gente viu que o progresso do jogo, ele é dividido por missões, né? Se eu progresso nessa missão aqui, então vai ter uma hora que, tipo assim, a gente vai ser o... Todos os Caçadores de Recompensas. Eu quero muito saber o que vai acontecer. Eu sei que vai liberar coisas novas e tal, mas... Pra história, eu quero saber qual que é o impacto disso na história do jogo, sabe? No universo e tal. Tô curioso. Por enquanto o jogo tá, mano, tá me entretendo muito, velho. Se você ainda tá na dúvida, né, se joga ou não e tal. Eu costumo assistir antes. Não, é um review final, obviamente, né? Nem tem como, um review final só depois de fazer lá. Mas, no princípio, ele é bem divertido, velho. Ele é bem interessante. Tá me entretendo, sabe? Tipo, ele é simples. Principalmente ele é um jogo simples, ele não é um jogo de... Ai, caralho. Só não pode me ver. Mas, assim... Dependente da simplicidade do jogo, ele de fato é bem divertido, né? Alvos de recompensas. São assassinos procurados pelo acampamento de sobreviventes para completar o trabalho, encontre, elimine o alvo e retorne com a prova da morte. Ok. Tô chegando, então. E aí, Peck? Eu tô aqui. Parece que o Ringo e a galera dele estão se sentindo em casa, como se nada tivesse acontecido. Você disse que ele tem cicatrizes na cara, então... Tipo... Anda! Conta mais, o que mais você sabe? Ele usa o casaco. O que é isso, velho? Ok, vocês estavam dizendo? Comissão, John. Eu quero a coberta com o que sobrar da cara do filho da puta! Entendi. Desligo. Beleza. Beleza. Eu matei uma aqui, não matei? Tá aqui, ó. Ok. Beleza. Beleza. Ali em boca. Cadê você? Então, a gente vai ao clube e roda a gente vai ativerem o que é isso. Tô pegando munição, velho Que eu tô muito na pindaíba aqui Liberando as armas melhores Eu acho que eu vou ver se eu consigo Nossa, que bocaço, hein, meu parceirinho Foi de boa, eu tava com a munição de sniper cheia Facilitou pra cacete, né, velho Acabou pegando todo mundo de fora, mano Aqui a gente é pro play, filho É, mano, que dia, hein, velho Que jogatina, mano Enfrentamos o urso Nossa, meu outro é bem melhor Fugimos de horda Infiltramos Isso é da hora desse jogo, tá ligado? Você vai contar o seu dia no jogo Ah, mano, você fez tanta coisa, né, irmão? Eu gosto de destruir Caraca, mano, que susto Ah, fudeu Aparece aí Ele tem tocado De cabeça Esmaga a cabeça Susta, desgrama, velho Quase me mataram, mano Tá carregando O seu dente de ferro É isso Aí, fudeu Mano Caralho, velho Como eu dei o bolotov desse jogo Não vai correr, é? Ele tá intocado Chega perto Vai, dá cara, filho Vai Vai, cacete Ah, mano, que treta Caraca Agora eu te peguei Eu fui atingido Eu fui atingido Eles caíram Eles caíram Tem mais um Caralho, eu tenho granada, velho Eu não fazia ideia que eu tinha granada Eu não tenho granada Caralho, eu posso pegar a moto do maluco Tá, olha Primeira vez que eu roubo uma moto Eu tenho que roubar dos maluquinhos lá no começo Dos doideiros e não consegui Agora essa aqui eu consigo Caralho, a moto do maluco é muito descontrolada, velho Um monte de squisita da porra Peguei, né, o item que eu precisava pegar Agora é só levar Cara, vou meter o louco mesmo Vou meter uma viagem rápida, queridos Porque é o seguinte Enquanto isso eu vou conversando com vocês Essa aqui foi provavelmente dessas missões secundárias do acampamento Eu vou, acho que, evitar fazer essas caçadoras de recompensa Eu fiz mais essa Porque é a segunda que eu faço E ver se tem alguma coisa diferente É legal Não sei se vocês gostariam de ver mais Então lembra que eu falei que pode tacar comentário Então manda mais um comentário agora respondendo Se você quer que eu continue fazendo as missões de caça-recompensa Tá bom? Se sim, deixa aí no like Deixa aí nos comentários Se não, depois eu faço em off Eu só não ia filmar e tal Porque o grind dela é importante Certo? Gente, mais uma vez muito obrigado Vamos finalizar aqui Entregar essa missão Ver qual é que é Provavelmente tem que entregar pra Minazinha E... Mas de novo, muito obrigado por terem assistido por aqui Esse episódio já vai terminar Foi irado Esse jogo tá muito divertido É muito gostoso E eu tô gostando muito de trazer esse Patflix pra vocês Acho que a gente voltou com um bom jogo com o Patflix Normalmente tem bons jogos de zumbi aqui, né Sim, peguei o dente de ferro dele Como você pediu Ah, belo trabalho Dick, você sempre foi a única pessoa com quem eu posso contar pra resolver as coisas Sabe, eu não faço ideia onde você e o buzzer foram Mas é bom de ver Bom, tamo aí, Tucky Se precisar de alguma coisa, sabe como me achar Procuro, Alkai Vou atualizar seus créditos Boa, garoto Boa, garoto Muito bom Eu sou confiável aqui E agora eu posso procurar o Alkai Gente, muito obrigado Vou fazer aqui a build Comprar armas Escolhi uma habilidade de maneira Vamos dar uma olhadinha que ele tem de armas agora Agora a gente tem mais um nível de compras A gente pode comprar uma escopeta bolada Uma, olha, uma submetralhadora balanceada Nada chamativo, mas dá conta do serviço Ela é boa, ela não tem tanta penetração que nem a minha AK Mas já é alguma coisa E tem a MWS aqui também, que é boa pra cacete Também com menos penetração que a minha AK-47 Porra, com certeza eu vou comprar essa Ela é bem mais cara Ela custa 2 mil Mas É uma arma maneira, hein E a gente tá beirando aqui já o nível 3 Pra poder comprar Rifle de assalto, certo? Então Temos agora a MWS A gente não volta mais a usar Mano, o dano disso aqui é bolado, né Mas é que a pistola eu uso muito a pistola Então não é o momento ainda Ok Então agora De arma primária Eu tenho uma dessa E eu posso E a munição dela está cheia, jovens Delícia, né, velho Que delícia, mano Vou tentar encher a munição Com ele aqui Já tamo aqui mesmo A gente vai finalizando por aqui esse vídeo Eu volto no próximo episódio Se você não quiser perder o link Tá no topo das listas Gente, um beijo Até a próxima Tamo junto Tchau Tchau